Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo light? Tudo suave? Tudo tranquilo? Bom, galerinha, vamos lá, tá? É... questãozinha fácil. Era questão dada, tá bom? Meu e-mail resolveu mandar mensagem agora pra mim. Mas questãozinha dada, tá? Era... sabia ou não sabia? Não tinha muito o que fazer aqui, né? Aquela questão que você resolve pelo texto ali, você resolve essa questão em 5 segundos, 10 segundos, tá? Bateu, já sabe o que tá pedindo. Mas eu vou tentar aqui fazer uma mini-aula, tá? Pra você entender isso aqui, quem errou em conseguir entender uma vez por todas e quem acertou, só ratificar o seu acerto. Assinado alternativa, na qual tem-se uma unidade fundamental, importante isso daqui, tá? É uma unidade fundamental, tá? E é no sistema internacional. E a letra que representa, tá bom? Então, tem Newton, que é representado pela letra N, tá certo? Kelvin, representado pela letra K, tá certo? Joule, representado pela letra J, tá certo? E volte, representado pela letra V, tá certo? Então, a pegadinha não é na letra que tá representando. É saber qual que é fundamental. Então, aqui existem os sete pecados fundamentais, tá? Os sete, pra você não esquecer, pecados capitais, entendeu? Pecados capitais, sete. Sete pecados fundamentais. Quais são as unidades? Quais são as sete unidades fundamentais? É a unidade de distância, tá? Que no sistema internacional é medida em metros. Show! É a unidade de massa, que no sistema internacional é medida em quilograma. Show! É a unidade de tempo, que no sistema internacional é medida em segundos. É a unidade de temperatura, que no sistema internacional é medida em Kelvin. É a unidade de massa molecular, que no sistema internacional é medida em mol. É a unidade da corrente elétrica, que no sistema internacional é medida em ampere. Tá faltando uma, tá? Tá faltando uma. Alguém sabe qual é? É a unidade de luminosidade, que no sistema internacional é medida em candela, tá? Essa última aqui, ela praticamente não é falada, não é dada, tá? No ensino médio, tá bom? Então, praticamente, essa você não trabalhou nos seus estudos. Então, só por esse bizuzinho dos sete pecados capitais, sete unidades capitais, eu já sei que a resposta é que tem uma unidade fundamental, é a alternativa letra B, tá? É o Kelvin, tá bom? Parar! Por que que Newton não é? Gente, Newton, tá? Deixa eu botar aqui, pra te explicar. Falei que era uma mini-aula, né? Newton é medida de força, e força é massa vezes aceleração, tá? Então, Newton é a mesma coisa que quilograma metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, por isso que Newton não é. Fechado? Então, Newton não é. Ela é chamada de derivada e não fundamental, tá? Ela é chamada de derivada e não fundamental. Bom, a outra que apareceu aqui foi joule, tá? Joule é a unidade de energia. Pensa numa fórmula de energia, tá? Qualquer fórmula vai cair sempre na mesma coisa. Vou pensar numa fórmula de energia aqui. Uma fórmula de energia, sei lá, trabalho, tá? Então, trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho vai ser Newton. Calma aí, deixa eu apagar aqui, só pra poder botar ali joule, né? Então, trabalho é medida em joule. Força, eu já vi que é Newton, que é a mesma coisa que quilograma metros por segundo ao quadrado. E distância em metro. Olha que legal. Quilograma, metro ao quadrado, metro vezes metro, por segundo ao quadrado. Então, joule também é derivada, tá? Então, joule também não é fundamental. É derivada. Fechado? E por último, potencial, tá? Que eu posso vir aqui pro EQV. Energia potencial é carga vezes potencial. Logo, potencial, que é medida em volts, vai ser energia potencial, que é medida em joule, sobre cúlube. E você ainda pode melhorar isso aqui, tá? Porque você já sabe o que é joule. Joule é quilograma, metro ao quadrado, por segundo ao quadrado e carga, cúlube, né? Por cúlube. Não é isso? Então, você já sabe que isso daqui pode ser quilograma, metro ao quadrado, sobre cúlube e segundo ao quadrado. E lembrando, gente, que cúlube também não é fundamental. Ela é derivada, tá? Cúlube é o quê? É carga. Cúlube vem daqui, ó. Cúlube é corrente, que é carga, vezes o tempo. Então, o cúlube é um pé, vezes segundo. Então, aqui, você ainda poderia abrir mais. Ficaria quilograma, metro ao quadrado, dividido por ampere, segundos à terceira. Olha como é que ficaria, tá? Potencial. Então, potencial também não é fundamental. Potencial também é derivada. Para, eu tinha que fazer isso tudo na hora da prova? Claro que não. Não, na hora da prova era só você saber essa tabelinha aqui. Os sete pecados fundamentais, tá? Que é distância, massa, tempo, temperatura, quantidade de massa molecular, corrente elétrica e quantidade de luminosidade. Tá bom? Foi? Então, resposta letra B. B de Brasil e não esqueça que eu estou com você até o final da sua preparação. Mac.